Olá, olá galera do Curtivício, meu nome é Jéssica Dantas, eu sou do blog Fala Dantas e eu vou estar fazendo parceria com o site Curtivício que manualmente ou periodicamente pelo menos teremos vídeos comigo aqui no Curtivício sobre notícias do mundo tecnológicos e sobre sorteios futuramente também e é isso aí, só vim anunciar a parceria do blog com a Curtivício espero que você gostem de mim e clique em se inscrever no canal para receber mais informações tchau eu acho enfim, duuuu, claro a parceria com o acesse o link da loja que eu vou deixar aqui embaixo é, acho que é isso achou que eu já falei tudo beijos, tchau tchau se você não conhece o blog do Curtivício, você tem que acessar se você gosta de tecnologias e novidades sobre a internet é blog.curtivício.com.br e é esse daqui eu recomendo o site, sempre que tem notícias novas sobre o mundo das tecnologias, eletrônicos e internet em geral eles são postando sempre novidades aqui e olá galera do Curtivício, eu sou Jéssica, estou aqui de novo para falar com vocês sobre o canal, as mudanças que teve no canal do blog Curtivício no YouTube, se você ainda não conhece, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever no canal, porque é um canal para quem gosta de tecnologia geek, gosta de eletrônicos, internet e muito mais, então toda semana vão ter blogs, vão ter... então toda semana tem um vídeo novo para você, você pode ficar na categoria vintage, são vídeos e documentários de filmes antigos, vídeos inteiros de filmes antigos que você gostava e que agora você pode assistir com a liberação do YouTube tem outra categoria também, outra playlist também que são de games games antigos, se você gostava de jogar games antigamente e você não conseguiu zerar aquele jogo que você gostava tanto e você nunca viu como é o final do jogo eu já passei muito por isso, então você pode clicar lá também, tem sempre o final de alguns jogos que a gente jogava quando eu era mais novo quando eu era mais nova enfim, jogos antigos, se você nunca ganhou um jogo tipo eu você pode ver como é a finalização do jogo na playlist também, também tem outra playlist no canal do Acurtivisto que é Mundo Feminino, que é feito por mim que são dicas de maquiagem, moda e beleza para você que gosta dessas coisas eu, se você não me conhece ainda eu vou deixar o link do meu blog aqui embaixo também tem também outra playlist que é de resenhas que eles testem tecnologias tipo, produtos novos que estão no mercado, eles fazem testes esses produtos, eles contam as partes boas e ruins e dá dicas se seria útil você comprar ou não então se você está querendo comprar algum produto de tecnologia então se você está querendo comprar algum produto de tecnologia ou que você quer conhecer um pouco mais entra no site para você poder ver a resenha que já fizeram então você vai saber se é bom ou se é ruim e chegar suas próprias conclusões achou que eu já falei tudo bom, se você decide falar alguma coisa é de propósito para você clicar na então para você clicar e se inscrever no canal e sempre que tiver novidade você vai ficar sabendo clique em gostei se você gostou desse vídeo e entre no blog do CurteVisto também para você conhecer novas novidades novas novidades enfim então acho que é isso então clique em inscrever no canal para saber sempre que tiver novidades beijos tchau tchau